O Tribunal de Contas de Mato Grosso, sob gestão do conselheiro José Carlos Novelli, iniciou com os servidores do órgão as reuniões de trabalho para a execução do projeto de adequação normativa e internalização do Código de Processo de Controle Externo. A abertura dessas reuniões foi realizada pelo consultor jurídico-geral do TCE, que destacou a importância desse código. E vale lembrar que o Tribunal de Contas de Mato Grosso foi o responsável por instituir no Brasil o Código de Processo de Controle Externo, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo governo do Estado. Esse trabalho que se inicia hoje representa a responsabilidade dos conselheiros e da atual gestão na implementação do código, porque o código traz várias novidades em que nós precisamos adequar não só o trabalho interno de cada gabinete e das auditorias, mas também o trabalho administrativo, ao ponto de refletir, inclusive, no nosso setor de informática, que terá que fazer algumas adequações para a concretização do Código de Processo de Controle Externo. O cronograma de atividades foi dividido em três fases e os 11 temas foram distribuídos em equipes. Essa metodologia envolve todas as unidades e mais de 50 servidores do tribunal. Então, os trabalhos serão divididos em fases e etapas para serem executadas paralelamente e entregar o resultado para a presidência em junho. O código foi publicado em fevereiro e entra em vigor no mês de agosto. O consultor jurídico-geral destacou que ele foi idealizado em vários capítulos, com diálogo institucional interno. O código que traz não só previsão sobre competência, sobre provas, sobre prescrição e decadência, traz sobre forma, lugar de realização dos atos processuais, mas ele traz também uma necessidade de diálogo interno das instituições do Tribunal de Contas. O Código de Processo de Controlo Externo, o primeiro do país, será lançado publicamente durante um seminário aqui, no TCE, que vai ser realizado nos próximos dias 11 e 12 de maio. Nós temos dia 11 e 12 na escola a participação do professor Fred Didier, que foi o consultor que nos ajudou na elaboração do projeto de lei do Código. Então, a palestra dele de abertura vai abordar o código, as principais inovações e essa internalização dentro das normativas do tribunal.